Voltei. Tem que jogar o FNAF 4? Ah, esse aí eu não conheço não, mano. Eu morri? Deixa eu ver meu scav. Ah, meu scav tá livre. Bora de scavzinho. Na intercham... O que a gente tá procurando mesmo? Bateria, né, mano? Pô, deixa eu só ver minhas missões, chat. Deixa eu ver minhas missões, vai. Antes de sair fazendo um monte de coisa, né? Finalmente lembrou da câmera, lembrei, lembrei, lembrei. Chat, quem quiser apoiar o canal, viu? Lembrando, o subzinho é muito importante. O subzinho é muito importante pro canal, mano. Quem quiser dar essa força pra gente, apoiar o canal. Com o subzinho. Baeria? O que é baeria? Outs, find something valer... Dormitório 203, é na custom, hein? Elimine... 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 Elimine alguns raiders no bunker de comando da reserva. Encontre a carta na factory. Ah, eu morri, né, da outra vez. Verdade. Encontrei uma bateria de carro. Get her in from the fate of the group research. Esse aqui é o quarto 306 da Shoreline. Tá. Pen drive? Ah, não, não achei pen drive, ainda acredita? E olha que eu procuro, hein? E olha que eu procuro pen drive, mano. Cavalo, lavaco, calavo, lovaca, vocalo. Ah, vocalo? Não é vacalo? Esse jogo é como se fosse um battle royale? Não, nada a ver. Ele é... Sobrevivência. Tem que entrar no mapa e sobreviver. Oh, meu Deus. O que que eu fiz? Paulzinho já pensou em fazer umas runs com o Patif? Cara, eu nem conheço ele, mano. Eu não conheço o senhor Patif. Conhecer eu conheço, né? Mas, sim, conhecer é a ponto de chegar e convidar as pessoas pra jogar. Não conheço. Vacalo? Vaca? Cavalo, vaca? Olá, vaca? Olá, cavalo? Sempre tem a primeira vez? É, então. Até ter a primeira vez fica sem ter, né? O que foi, Mets? O que foi, Mets? Tá tudo bem? Que tumbinha, seu Jeregotango? Pior que em casa, temos mania de ficar trocando sílaba. Tem que jogar um terrorzinho, mano. Não chama nem as pessoas que você conhece. Exato? Nem as que eu conheço eu chamo direito? Imagina que eu não conheço. Nem as que eu conheço eu chamo, mano. O Matt tá me influenciando a fumar. Que isso, Mets? Que tipo de influência é essa, Mets? Tá louco? Mano, meu scav nunca nasci com nada de bom. 31 minutos, deve ter player ainda. Tomar cuidado. Eu vou achar. Tinha em busca de pendrive, mano. Vamos ver se eu acho. É o Falk fuma? Eu? Eu fumo. Vai fora, irmão. Mickey bugado? Tá bugado, meu Mickey? Tá bugado, meu Mickey? Tá não? Vaca, alô. Olá, vaca. Cavalo, oi. Olá, cavalo. Alô, vaca. Olá, vaca. Cavalo? Alô. Olá, cavalo. Alô, cavalo? Rajei. Rajei é um emote. É um emote do BTTV. Tem drive, no. Pula, boi. Pula, boi. Pula, cavalo. Eu não preciso mais de comida. Pula, cavalo, e boi. Coração bate no peito. Saudade que não tem fim. Boi, felicidade. Felicidade, sim. Quem tem um boi? Tem dois boi. Boi, sim. Tem sim, tem sim. Boi, boi. Bebo, chat. Foi bom, chat. Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai. Ih! Ih! Tantoria foi tão boa que derrubou o servidor. Pois é, fui banido, mano. O dia em que eu saí de casa, minha mãe dizia, filho, vem cá. Passou em meus cabelos. Cara, já começou, hein. Desconnection from the server. Desconnection from the server. Desconnection from the server. Pior que a internet nem dropou, mano. Então eu não sei muito bem. Pior que tem muita gente que canta bem pra caramba, né. Eu queria ser uma dessas pessoas que canta super bem. Como cantor, tu é um ótimo streamer. Obrigado, Cissa. Valeu, cantor setanejo. Ah, mas tem muito cantor que é ruim pra caramba e faz mó sucesso, mano. Falo mesmo, isso é verdade. Tem muito cantor que nem tem voz de canta. Faz sucesso. Um monte de cantor aí que só porque a música é pegajosa, a letra é pegajosa, o hit é pegajoso, faz sucesso pra caramba, mano. A voz, voz boa. Fala pra mim que é voz boa. A voz boa é a Adele. A Adele tem a voz boa pra caramba. Você tá louco, mano. A voz dela entra na tua alma. A voz dela já entra... Never mind I find someone like you. Tá ligado? Cala lá. Soltam esse... Nossa, você fala assim. Caralho. Isso aqui já passaram, hein, chat? Será que já passaram aqui? Ou aquela porta já é aberta? Pau, o que você acha da nova série do Remain da Netflix? Não assisti ainda? Sei lá. É muito provável que eu não vá assistir também, mano. É aqui que a treta acontece, chat. É aqui que eu não vá assistir. É aqui que eu não vá assistir. Correu pra onde, molhante? Pra onde que ele correu? Ué? Será que ele morreu? Será, chat, que ele morreu? Eu vi ele dando uma corredinha, tipo, pra lá Mas eu não sei pra onde ele correu Cara, o capacete salvou, hein, mano O capacete salvou, hein Tá escuro? Não dá pra ver, né Quando tá escuro a gente não enxerga É fogo, mano Tchau, tchau Tchau Será que o cara tava com algum item super raro E aí ele preferiu, tipo, só meter o pé? Cara, eu não acho bateria nunca Ou tá te esperando em algum lugar, então, né? Então, né? Pode ser também Bateria já achou? Não Não tinha nos spots Ah, ele deve ter achado alguma parada Não quis tretar pra não correr risco de perder Talvez tenha sido isso Opa, é pra você Propano Vou ver se eu acho algum pendrive, chat Vai que, né? Vai que tem algum pendrive aqui, mano Ou placa de vídeo Eu amava essas brincadeiras da escola Mas Tem nada PSU tá caro, não tá não? Hoje eu descobri que as fases mudam Nessa brincadeira de acordo com a região Mais frases Frases do quê? Do pão ou do motor? O motorista Ahn A ramba ali, mas Eles estão dizendo Eles estão dizendo Roubou o pão na casa do João Foi você? Aí que falam Na casa do João E outra pessoa Quem? Eu? E agora, José? É, não dá pra levar Vou levar um propano também Que eu acho que vai precisar, mano Mas tudo que eu queria mesmo Era pendrive Não tem Propano não vale nada? Ué, mas eu preciso de propano No fighting hide Para a missão da terapista Não preciso Tem uma missão Que pede propano Não tem? E a tropinha Falando Opa Item de quest Agora é só sair E vir Tropinha Free Fire, né, mano? Tá lá no canal de Free Fire Exclamação Voz E vai ver toda a tropinha Lá no canal de Free Fire E não Não pense em perder Essa oportunidade, né, mano? Canal de Free Fire Inclusive Que tá, ó Bombando Bombando Mais de 100 mil Por vídeos Ups Ah, não Preciso do cowboy, né? Preciso de um chapéu De cowboy também FBT hate É, nessa Ah, eu fico desanimado Com a qualidade ruim Do Tarkov, mano Eu vou ver os vods Depois, mano Ah, coisa feia Da peste É muito feio Depois, mano O Tarkov Tá louco É, o Tarkov Na verdade Não é feio, né? O problema é a Twitch Na real A Twitch não, né? O bit hate Só É muito baixo Tarkov 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 Acho que ainda esse ano Eles vão ter que aumentar o bitrate máximo Os jogos autuais vão ser tudo 4k e etc É, então Eles tem que aumentar, mano Não pede propano Mano, alguém pede propano Em algum lugar alguém pede propano, não pede? Pode confirmar aí Em algum lugar alguém pede propano Certeza PC Keeper? É, então Parece a demorazinha do Tarkov aí, né? Ixi Alguma coisa do Raidout eu consegui, mano Era o parafuso, se eu não me engano Faltava só mais um Já viu os clipes do Medal? É mesmo, né, mano? Os clipes do Medal, esqueci Quanto tempo para conseguir? Construir duas horas para construir só amanhã Na streamer? Pois é, esqueci, velho Acredita Minha memória já não é mais a mesma, chat Cara, eu precisava de um rig E aí, bom Deixa eu fazer umas vendas aqui, chat Senão o negócio vai ficar louco Pera aí Fazer umas vendas aqui Que senão o negócio vai Enlouquecer Ah Tá Eu precisava disso aqui para alguma coisa No Raidout No Raidout Era mesmo? Alguma coisa no Raidout Precisava de um WD-40 É aqui? É aqui? Aqui precisa de uma bateria É aqui? Algum lugar precisava de um WD-40 É aqui? Vai demorar ainda É aqui? Algum lugar precisava de um WD-40 É aqui? Não, também Era gerador? Não, né? Gerador só precisa da Venti nível 2 Venti nível 2 Precisa de uma bateria Bateria Fala quando eu pegar nível 20 Para eu comprar a bateria, né? Que nível que eu estou, chat? 19 19 Quase Ih, vai demorar Falta 35k de XP Indo para pegar nível 20 Depois que eu pegar nível 20 As coisas começam a melhorar um pouco Com relação a item e tal Deixa eu arrastar essas coisas Para cá Porque eu vou colocar lá embaixo Pronto O restante eu posso vender tudo Vou tentar mandar uma? O quê? Boa tarde, Rock e TVZ Tudo bem? Como você está? Qual vai ser para vocês botarem as peças nos lugares? Ué, organização, né? Tarkov precisa de organização Se não, vira uma bagunça Depois você fica sem espaço, mano Você tem que se organizar Pela Pela organização, né? Se você não se organiza Vira uma bagunça Aí você fica sem espaço E se ficar sem espaço Já sabe, né? Tá Tá Preciso de uma mira Uma mira Chate Uma mirinha Pode ser essa Cabe, cabe Pente de 60 Oh Espero que não precise disso Para nada, mano Ó Dois pentes e 60 balas Tamo bem Tá Fechou Agora a gente vai Chate Na factoryzinha Focado na missão Antes Deixa eu comprar isso Da Pode ser esse Pode ser Bora Vamos 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 Tá 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 Deixa eu levar uma cura Deixa eu comprar cura Tá Tô bem Vai Factoryzinha Pegar a carta Lá no bolsinho Do cara Lá Focado na missão O para o hideout Dá uns benefícios Aí Acho que o Faw Explicaria melhor Porque eu não assisto A história com muito tempo Porque lembra Que tem que ir bom Te fazer pra lá Tirando de É O pau hideout Você começa a ter Benefícios Tipo Tu upas skills Mais rápido Vale a pena o pau hideout Dá pra farmar bitcoin Aí a chance de você ficar sem dinheiro Diminuir pra caramba Né Dá pra você farmar bastante dinheiro No hideout Depois Que você upa ele Vem que você gasta bastante dinheiro Com o hideout Mas depois também Pra se você Só vale a pena De fato Upar o hideout Se você Vai no futuro Jogar pra cá Vai continuar jogando Tarkov no futuro Né Mas assim Eu vou ser bem honesto Certa forma O hideout Não é tão bom Não Pra quem tem a conta Mais upada Igual eu Não vale a pena O hideout Tanto não Você upa pelo meme Assim Pelo trabalho Pela missão Tá ligado Pelo desejo Mas Pela necessidade Pra mim No caso Não vale tanta pena Não O que vale mais a pena No hideout É o stash De resto Você consegue Tudo em hide Mano NãoSA Não 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 Em Não Não É Não 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 Faz a chance, mano. Como que esse cara não morreu, velho? Pelo amor de Deus. Olha isso. Isso é muita cagada. Misericórdia, misericórdia. Ah, você tá de sacanagem comigo que esse cara não morreu, velho. Ah, ele me matou de... Mano, o que foi isso, cara? Mano, o jorrou... Mano, a bala que eu tava era boa demais pra ele. Nossa, deu até vontade de ir no banheiro depois dessa, mano. Tá louco. Ah, deu até vontade de ir no banheiro depois dessa. Olha o sub, careca! Edmundo19, obrigado pelo Prime... Oh, vou no banheiro, chato, sem zoar mesmo, mano. Edmundo, obrigado pelo sub, valeu por estar apoiando. Obrigado de coração. Já volto, vou no banheiro. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti 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 Quem que tá falando dos outros aí, mano? Quem que tá falando de outro streamer aí, mano? Sem ninguém perguntar, velho Quem que tá falando de outro streamer? Eu tô ficando nervoso, velho Tá louco? Ah, agora não tem mais pentão de 60, mano Tá dito? Tá dito? Tá dito? Tá dito? Vamos se armar de novo, né? Tá dito, velho Tá dito, velho Tá dito, velho Tá dito, velho Já vamos nós Só eu que quando leio FDS Penso em fim de semana? Não é? Não é final de semana? Achei que fosse final de semana, hein, mano Nem sei pra que eu comprei isso, chat Mas eu comprei Tá, agora eu tô pronto Vai Dois minutos pro esquerdo Tá Foco na missão, hein Quando eu falo FDS pra alguém Estou perguntando se é no final de semana Eu também Se alguém me pergunta assim Ah, você vai fazer tal coisa? Eu vou falar assim FDS, final de semana Tipo, eu falo FDS Já falei, mano A maldade não está nas coisas que eu falo Está na mente das pessoas que ouvem Já pararam pra pensar nessa hipótese? E os clipes do medal, hein, chat Alguém compartilhou algum, mano? Alguém compartilhou algum clipezinho do medal? Eu vou ver uns de Tarkov daqui a pouco Antes de fechar a live Eu vou assistir uns clipes de Tarkov Pra ver o que a galera anda postando no medal Edmundo, brigadão por estar apoiando o canal, viu? Eu tive que sair urgente por causa do banheiro Mas brigadão pelo seu apoio, viu, Edmundo? Chat, hoje vai ser difícil bater a meta, hein? Eu não compartilhei Eu não acredito, Jujuba Eu não acredito, Jujuba, nisso Eu ainda estou sabendo desses clipes? Estou acompanhando um pouco das lives Cara, é uma plataforma Exclamação medal, Dark Soul É uma plataforma que você pode compartilhar Os seus clipes de você jogando, tá ligado? E aí você joga E aí você joga, né? Toda vez que você jogar, você joga E aí você joga, né? Cara, eu sou a ligação nesse jogo Estou dando pre-fire no cara e ainda morro, mano Estou dando pre-fire no cara e ainda morro, mano Não é possível, cara Eu dei pre-fire no cara Ai, tinha um na minha esquerda Tinha um cara na minha esquerda Nem a pau Tinha um cara na minha esquerda Não! Tinha um cara na minha esquerda Eu não morri pro da frente Eu morri pro da... Ai, da esquerda Eu morri pro da esquerda JSKS na esquerda Ah, não, mano Ah, velho Ô, na moral Hoje eu tô uma negação, cara Ô, na moral Vamos mear o Tarkov Vamos assistir clipe só Porque hoje eu tô uma negação, velho Eu não vi o da esquerda Eu passei por alguém, mano Que eu não vi Cara, já gastei Já gastei todas as balas boas que eu tinha, velho Eu não consegui fazer uma play boa Já foi no Fitalmo? Ô, preciso ir, hein, chat Vou ser bem honesto Segunda-feira é muito provável que não tenha live, viu, chat? Porque eu vou... Muito provável que eu vá Pô, esse colete é bom, né? Ah, é classe 4 também É muito provável que não tenha live, viu? Não quero um Apexinho Ah, hoje não, mano Deixa eu o Apex pra segunda, talvez Deixa eu o Apex pra outro dia Hoje não vai rolar, não Já tá quase no final da live também Trocar de jogo agora não vai nem ser muito bom Eu nem... Cara, eu vou levar... É Factory, né? Factory não precisa levar muito Cara, eu vou usar as balas boas que eu tenho, já Quase no final da live também, né, Cissa? Vai ser o quê? Mais umas... Mais umas... Uns 30 minutos Umas duas raids, talvez E olhe lá Queria pelo menos fazer essa missão do Prapor, velho Sendo bem honesto É o meu sonho Se eu fizer pelo menos essa missãozinha do Prapor Eu já vou estar feliz Tentativa de fazer a missão número 3 de hoje Pegar a carta e sair vivo É isso que importa Quero um apoio pra fazer as missões Ah, Losp Eu já tô quase saindo já, mano Por hoje não Por hoje não Eu vou criar um resgate Na semana que vem Pra jogar Tarkov comigo Aí vocês vão poder me carregar no Tarkov Aí vocês res... Eu vou deixar até baratinho Vai ser, sei lá 3 mil carecões, tá ligado? Aí eu vou criar um resgate Aí esse resgate vocês Podem resgatar pra me carregar no Tarkov, mano Aí a gente faz o que der pra fazer Tipo, se vocês quiserem me ajudar Ou se vocês quiserem ajuda numa missão e tal Mano, essa espinha tá me chutando Lembrando que amanhã tem Subday Eu não sei se vocês falaram os jogos Que vocês querem jogar Senão a gente decide lá na hora Né? Né? A gente decide na hora e tal Vamos ver Dá pra comprar o Tarkov Com o Carecões? Não Comprar o Tarkov não Amanhã tem o Subday, hein? Quem vai participar do Subday? Tem alguém já interessado? Em jogar alguma coisa junto? Tem alguém interessado em jogar Algum jogo junto? Já vai falando Se o jogo for pesado Tem que ver se vai dar pra baixar, né? Que pena Porque é muito caro esse jogo Entendi É, Tarkov é bem caro Mas é da hora, né? Tenho certeza que se você gosta De assistir Tarkov De jogar também você vai curtir Imagino Tarkov Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu matei o boss, velho. O rig vale grana? O AP20 é boa, hein, mano. Eu vou levar. Mas tá zerado o coletivo. O que? 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 O que é isso? O cara não morre, velho. Tá de loucura. O que? 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 Como é o que? Você tá louco, irmão? Atualizaram o jogo e agora eu preciso acertar o tiro pra matar? Então, né, velho. Eu tô sofrendo por causa disso aí. O negócio de ter que acertar o tiro tá complicado pra mim. Classe 5, capacete. Todas as áreas, menos a parte de trás da cabeça. Ah, classe 5 é bom, mas não super bom. Tem uma boa proteção contra flashbang também. Acabou as balas, chart. Fazer a missão e vou vazar. Fazer a missão e vazar, bora. Quanto tempo de raid? 12. Vai nascer os skev em 8 segundos, em 8 minutos. Ou, em menos de 1 minuto. Cuidado com os campos de extração, né? Aquele hack de não errar o tiro não tá funcionando mais. É, com essa atualização eles bloquearam o hack. Tem que esperar essa atualização, né? Já assistiu o lock? Já assisti já, mano. Gostei pra caramba. Não vale a pena curar tudo? Pelo tempo que eu ia perder ali, não valia muito a pena não. Porque ia vir muito player, né, mano? Ia aparecer mais player no mapa. E a chance de eu morrer pra player é mais alta, né? Matamos, matamos, matamos o Tájila, velho. Matamos o Tájila. Cara, o Tájila me matou na marreta, velho. Ele me deu uma marretada. Tájila, irmão do Kila? Não sei, mano. Machucadinho bem no base. Tá muito esquisito, mano. Parece uma pinta. Vem aqui, ó. Não consigo parar de mexer. Eu tô nervoso, mano. Ai, tô vendo esse negócio na minha cara. Vou passar uma maquiagem. Passar maquiagem. Como faz pra começar na Twitch? Tem que baixar o OBS. Um PCzinho mais ou menos, tá ligado? E começar, mano. E começar, mano. Aí você abre a live e começa. E aí, vamos que vamos. Literalmente, a tag de todo mundo está aqui. Tá, deixa eu finalizar as missões que eu fiz, né? Alguma missão que eu fiz. Essa. Três missões novas. Nice. Elimine três skavs na woods em uma única raid. Você não pode usar nenhuma medicina. Vixe, aí é o Zé do pé do frango, né? Get. Ó, seguros. Nice. É, terapista. Vem cá. Será que eu pego o level 20? Agora eu posso comprar o Saléua, finalmente. Chat, quase level 20, hein? Ó. 14k. Na próxima vez que a gente jogar Tarkov, eu pego o level 20, mano. Ó. A beta mochila. O bitrate fica caindo muito. Aí você precisa de... De... Internet, né, mano? Ou mudar as configurações do PC. Às vezes o seu PC não é bom também, né? Pra isso. Pra qualidade que você quer e tal. Pô, esses itens do boss valem muita grana mesmo? Eu vou guardar aí, mano. Vou deixar guardado. E aí? Ah, eu tinha... Ah, fiz duas missões, tá bom, vai. Fiz duas missões, não é só a internet. Chate, vamos assistir os clipes do Meda...